Olá, sou Mariana, e neste vídeo aprenderemos a editar um e-mail na jornada de cliente. Se você ainda não mapeou uma jornada de cliente, confira nosso tutorial sobre como criar uma, mas se já souber fazer isso, ótimo! Vamos começar! Primeiro, vamos ver o mapa da jornada do cliente e clicar no e-mail no qual queremos trabalhar. Para este vídeo, selecionaremos este e-mail configurado para ser enviado a qualquer pessoa cadastrada. Isso abre um pop-up modal que nos mostra alguns detalhes importantes a serem revisados. Qualquer ordem serve, mas agora começaremos com um nome. O e-mail está visível apenas na sua conta MailChimp. Seus destinatários não o veem. Recomendo dar um nome exclusivo e descritivo ao e-mail, para que seja mais fácil lembrar a que ele se refere. Esse vai chamar Desk, Inscrição Novo Público, Potted Planter. Depois, verificaremos os detalhes de de e para. Aqui, vamos clicar em Editar e alterar o campo Para para mostrar o nome do destinatário. Esta é uma boa forma de dar um toque pessoal aos e-mails. Agora, vamos inserir um assunto descritivo e visualizar o texto que fará com que as pessoas queiram abrir o e-mail. Perfeito! Agora, vamos adicionar e criar nosso conteúdo. Podemos clicar em Selecionar um modelo para começar do zero ou selecionar Usar uma campanha anterior como modelo para reutilizar seu design. Agora, queremos criar um design novo. Selecionaremos um modelo aqui. Podemos selecionar Layouts ou temas pré-definidos, modelos pré-fabricados ou da campanha anterior. Podemos até codificar nosso modelo. Aqui, vamos escolher um modelo básico de uma coluna. Ok, eis nosso modelo, com logotipo, bloco de texto e de redes sociais e rodapé. Podemos clicar no espaço reservado para editá-lo ou arrastar e soltar novos blocos no layout. Se precisarmos personalizar ainda mais esse conteúdo, podemos alterar as guias, estilos e configurações de cada bloco. Vamos começar com o logo. Adicionar o logo ao seu e-mail é uma ótima maneira de se conectar com o público e exibir a sua marca. Vamos clicar em Substituir, selecionar o logo no estúdio de conteúdo e clicar em Inserir. Agora, vamos para o bloco de texto e personalizar a mensagem. Adicione um título. Abaixo dele, adicionamos uma mensagem. Agora, vamos clicar no menu Etiqueta de mesclagem e adicionar uma etiqueta de nome ao título. Isso trará cada nome de destinatário e tornará nosso e-mail mais pessoal. Ótimo! Agora salve e feche a sessão. Temos muitas fotos para nossa marca e acho que seria legal adicionar uma aqui para dar suporte à mensagem no e-mail. Vamos arrastar e soltar um bloco de imagem abaixo do logo e selecionar uma foto do estúdio de conteúdo. A imagem precisa ser menor, então, com um controle deslizante, vou ajustar o tamanho. Acho que está ficando bom, então vou salvar e fechar. Como este e-mail promove uma venda, vamos por outro bloco de conteúdo para exibir alguns produtos. Com esta imagem em bloco de texto, podemos escolher até duas imagens e decidir como exibir o texto. Vamos voltar ao nosso conteúdo e começar a adicionar imagens e legendas. Escolho esta imagem para a coluna 1. Clico em Inserir e adiciono a legenda. Bom, agora adicionamos a imagem e legenda para a segunda coluna. Depois, podemos clicar em Salvar e Fechar. Personalizamos a mensagem como queríamos, então vamos visualizá-la e testá-la para garantir que tudo está perfeito. No modo visualização, habilitamos dados da etiqueta de mesclagem para ver como o nome do destinatário aparecerá ao receberem o e-mail e enviamos um e-mail teste para quem precisar revisá-lo. Para usar esse design em outros e-mails, para economizar tempo, podemos salvá-lo como modelo. Agora que terminamos, salvamos e retornamos ao fluxo de trabalho, voltando ao mapa da jornada de cliente. Pronto! Espero que você já tenha tudo o que precisa para editar e criar belos e-mails para envolver seu potencial público. Se você está buscando mais informações sobre jornadas de cliente, veja nossos guias e tutoriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho